Vamos fazer agora o que talvez seja o exemplo mais importante de conjuntos, que são os intervalos. Isso aqui são tipos específicos de conjuntos que vão ser bastante úteis não só nesse curso, mas em um monte de outros cursos aí pela frente. Então vamos falar o que é o intervalo. Tem vários jeitos de definir intervalo. Tem lugar que a maioria dos livros que vocês forem olhar vai definir intervalos com exemplos. Vai falar assim, intervalos são dessa forma. E aí fala assim, tipo, tá aqui os exemplos de intervalo, o que for desse jeito aí é intervalo. O que é horrível de ser feito? Porque tem um monte de tipo e você não fica com a essência da coisa. Vamos tentar entender o que quer dizer esse negócio. Então o que são intervalos que a gente conhece? A gente começa com os exemplos para motivar, não para definir. Então você vai estar, eu vou trabalhar só com intervalos nos reais, tá bom? Então a gente vai estar fixando aqui sempre os reais para a gente. Então você tem aqui a reta. O que vai ser o intervalo? O intervalo vai ser um certo conjunto aqui no meio, que ele não vai deixar buracos. O que eu quero dizer com não deixar buracos? Ele não vai pular algum elemento no meio dele, tá? Para tentar falar, a gente vai ter, assim, o que é a definição de não deixei buracos, não pulei ninguém? A gente tem que tentar explicar isso aqui. Imagina que se você tivesse uma pessoa que, bom, não faz a menor ideia do que você está falando, você quer falar assim, olha, eu não quero pegar esse tipo de coisa. Como você explica isso assim para não deixar dúvidas? Para que, assim, se alguém tiver que analisar esse seu caso, vai ter que pensar sobre esse assunto, ela vai conseguir pensar sozinha e chegar às conclusões sozinha. Ela não vai precisar mais de você lá tentando dar argumentos. Tá certo? Você tem que descrever isso aqui completamente. Talvez o jeito mais fácil aqui, em vez de a gente tentar explicar o que é não ter buracos, seja o mais fácil é explicar o que é ter um buraco. Ter esse negócio que foi um número que foi pulado. E aí a gente simplesmente trabalha depois com a negação disso, fala assim, olha, não acontece esse troço. Então vamos tentar primeiro indicar o que aconteceu nessa situação aqui. Houve um pulo, houve um salto, ficou um buraco aqui no meu conjunto. Tudo bem? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer... Você pode, assim, a primeira ideia pode falar assim, ah, tem um número que não está lá. Bom, mas se você pegar esse intervalinho bonitinho aqui nesse pedaço, e esse cara aqui, esse cara não está lá, mas ele não fez um buraco aqui. Você fala, ah, mas ele tem que estar aqui no meio, exatamente no meio. Não, em algum lugar aqui. Está começando a chegar em um lugar bom. Vamos já fazer qualquer definição. Definição que ficou esse cara aqui foi pulado, vamos chamar isso aqui de x. A gente vai indicar que esse cara foi pulado, se você tiver um cara à esquerda dele, um cara à direita dele, os dois estão no seu conjunto, tanto o da esquerda como o da direita estão no seu conjunto, mas o seu x não está. Então, esse está no seu conjunto, vamos chamar de i o meu intervalo. Esse está no meu conjunto, e esse cara aqui no meio não está. Tudo bem? Então, o que a gente vai querer chamar de intervalo? Chamar de intervalo quer dizer que essa situação não acontece. Então, vamos lá, vamos tentar guardar o desenho e tentar escrever o que diabos é isso que eu estou tentando dizer aqui. Acho que é a definição mais complicada que a gente teve até o momento, de longe. Então, i contido nos reais é um intervalo tais que a é menor que x, que é menor que b, o que eu fiz aqui? Eu peguei um x que está nos reais, o x pensa assim que é o cara que eu não sei sobre ele, eu quero descobrir. Então, eu peguei e ele é um real. Tudo bem? O a, eu peguei, ele está no meu conjunto, o b também está no meu conjunto, só que o a ficou à esquerda e o b ficou à direita, igualzinho o meu desenho. Eu não quero que isso aqui aconteça. O que era acontecer? Era o x não estar no i. Então, falar que isso não estava a acontecer, então, x pertence a i. A gente sabia que ele era um real, agora a gente fala que ele está no intervalo. Então, basicamente o que você está falando é, se você pegar um cara à sua esquerda que está no conjunto e um cara à sua direita que está no conjunto, você também tem que estar no conjunto. É isso aqui. Cuidado que isso aqui, o pessoal, a primeira vez que lê esse negócio, vai falar assim, ah, o intervalo é um lugar que tem dois extremos, que é o a e o b, que são os maiores e o menor. Não é isso que eu estou falando. Vamos fazer os exemplos que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, se você pegar, vamos pegar o intervalo 0, 1. O que é esse intervalo 0, 1? Isso aqui já, acho que talvez vocês estejam, às vezes o pessoal usa parênteses, eu não gosto muito de usar parênteses para não confundir com uma coordenada. Então, isso aqui são todos os x pertencentes aos ceais, tais que 0 é menor que x, que é menor que 1, está estrito. Se fosse fechado aqui, você punha menor ou igual. Tudo bem? Se você fizer um desenho, você tem aqui o 0, você tem aqui o 1 e você está pegando os caras que estão entre esses dois. Então, aqui fica a bolinha aberta, a bolinha aberta. Ah, você pôs um buraco. Não pôs um buraco. Por quê? Porque para ser um buraco, você tinha que pegar alguém à direita e à esquerda. Então, o 1 não formou um buraco aqui, porque não tem ninguém à direita dele, dentro do meu conjunto. Mas vamos pegar aqui, então, que vamos mostrar que esse troço aqui está satisfazendo essa definição que a gente estava fazendo aqui em cima. Vamos pegar três números quaisquer. A aqui, B aqui e o x no meio. Se o A está dentro do conjunto e o B está dentro do conjunto, vocês concordam que o x está dentro do conjunto? Está certo? Como é que a gente mostraria isso? Vamos fazer, vamos fazer, ser bem chato aqui mostrar isso de fato. Esse aqui é o meu i. Então, eu peguei um A e um B que estão aqui dentro. Então, fixei. A, B, x pertencente aos serrais com A menor que B menor... Opa, não é isso que eu quero. Eu já quero pôr o x aqui no meio. x menor que B e A e B pertencente a i. Está certo? Agora, eu quero concluir que, obrigatoriamente, está no desenho, o desenho pode estar me enganando, que o x está no intervalo também. Bom, mas vamos ver. A definição do A e do B estarem aqui no i. Então, a gente tem que zero é menor que A, que é menor que 1, e também tem que o zero é menor que B, que é menor que 1. Está certo? Vamos ver agora se a gente consegue concluir alguma coisa. Olha, o fato do A ser menor que 1 não vai me ajudar muita coisa. Eu não vou conseguir nada sobre o x. Mas o fato do A ser maior que o zero... Então, zero é menor que A. Está escrito aqui. Mas que ele é menor que x. Colocando isso de uma forma mais curta, isto é... Opa, não tão curta, né? Põe um espaço aí. Isto é... Zero é menor que x. Todo mundo concorda? Como o A é maior que zero e o x é maior que o A, o x é maior que zero. Isto aqui é a metade das informações que eu preciso, porque qual é a outra metade? Como você tem que o x é menor que o B, que é menor que o 1, certo? O fato do B ser maior que zero, você não vai usar. Mas o fato dele ser menor que 1, sim. Como o B é menor que o 1 e o x é menor que o B, o x é menor que 1. X menor que 1. Olha o que a gente concluiu. Que zero é menor que x e que x é menor que 1. Essas duas informações juntas dão que, portanto, x pertence a i. É certeza, não é uma dúvida aqui. Tudo bem? Então, isto aqui é um exemplo de intervalo. Se você tentar fazer o exercício, você vai ver que este aqui, o 0, 1, também é um intervalo. Certo? Pela mesma definição. Qual outro que é um intervalo? A gente pode pegar assim, zero aberto e aqui mais infinito, que o pessoal costuma denotar assim. O que é este conjunto aqui? Isto aqui é todos os x que estão nos reais, tais que x é maior que zero. Não tem restrição do lado direito, eles não são menores que nada. Se você quiser se fazer para o outro lado, vamos fazer mais um exemplinho. Você vai ter que é, tipo, menos infinito. Vamos pôr 2 aqui, vai só ficar um número diferente. E aqui eu vou pôr fechado. Isto aqui é quem? São os x que pertencem aos reais, tais que x é menor ou igual que 2. Só tem esta restrição. Repara, vamos olhar isto aqui, vai, só de brincadeira aqui rapidinho. Isto aqui é um intervalo com a nossa definição. Você faz aqui o desenho, põe o 2 aqui, pega três caras aqui dentro. Então, peguei para a esquerda. Os três caras podem ser o A, o B. Repara que, neste caso, o B até poderia ser o 2. E o x lá no meio. Você vai ter que, como este é menor que 2, eu não vou usar esta informação, este é menor que 2, esta eu vou usar. Como o x é menor que B e o B é menor que 2, x é menor que 2. Então, ele satisfaz isto e acabou. Está certo? Então, isto aqui é um intervalo. Vamos fazer um exemplo de uma coisa que não é um intervalo. Se você pegar os reais e tirar o zero, então, que num desenho é isto aqui, isto não é um intervalo. Por quê? Porque ficou justamente aqui um buraco. Olha, eu tenho aqui, menos 1 é menor que zero, que é menor que 1. Vocês concordam? Aqui, menos 1, 1. O menos 1 está aqui neste conjunto. O 1 está neste conjunto. Então, se isto aí fosse um intervalo, o zero, obrigatoriamente, tinha que estar. Mas o zero não está. Certo? Então, não é um intervalo. Tudo bem? Então, isto aqui dá alguns exemplos. Vamos fazer agora um exemplo. Vamos fazer um resultado aqui. Quer dizer, vamos fazer primeiro os casos chatos que o pessoal não gosta. Quer ver? Este conjunto aqui, o vazio, é um intervalo? Aqui, de novo, é por vacuidade, certo? Pode ser meio estranho você tentar argumentar sobre o vazio ser um intervalo ou não. Tente, então, me argumentar que ele não é um intervalo. Se ele não é um intervalo, o que você tem que fazer? Você tem que me dar dois pontos dentro dele e um terceiro que não está. Mas na hora que você me der dois pontos, eu já falo que você está errado. Porque não tem dois pontos dentro do vazio. Certo? Repare, para mostrar que ele é um intervalo, você tem que mostrar dois pontos dentro dele e um terceiro que faz alguma coisa. Não interessa o que é alguma coisa. Porque na hora que você me deu dois pontos dentro dele, você já fez errado. Não tem dois pontos lá dentro. Então, ele é um intervalo. Certo? E por um motivo muito parecido, esse aqui também é um intervalo. Que é o que o pessoal chama de intervalo. Isso aqui são os dois exemplos de intervalos degenerados. Que é o vazio e os unitários. Eles são intervalos. Peguei um por praticidade. Por que isso aqui é um intervalo? Porque, de novo, o que você tem que mostrar para que ele não seja um intervalo? Você tem que pegar dois pontos lá dentro que faça onde não tem. Acabou. Tudo bem? Mas, se você pegar esse aqui, esse não é um intervalo. Por quê? Porque na hora que você me der dois pontos que estão lá dentro, pega o 2, por exemplo, e o 3. Aí você já sabe que qualquer ponto dos reais que você pegar entre eles, por exemplo, 2,5, não está lá dentro. Então, não deu a satisfação de ser um intervalo. Então, esses aqui são os que a gente chama de degenerados e esse aqui não é um intervalo. Tudo bem? Vamos fazer um último resultado aqui. Imagina que o i e o j são intervalos. Está certo? O que eu quero mostrar para vocês é que o i intersectado com o j é intervalo também. Na verdade, vale muito mais que isso. Se você pega qualquer quantidade de intervalos e fizer a intersecção, a intersecção também é um intervalo. Mas eu vou fazer só com dois aqui, que por enquanto para a gente é suficiente. E acho que já dá para discutir bastante. O que eu quero mostrar aqui, então? Eu quero mostrar que satisfaz aquela definição de ser intervalo. Eu não vou ficar fazendo um monte de casinhos. Aqui que é a vantagem. Se você trabalha com cada definição e que a intervalo é um conjunto desse tipo, o que eu vou ter que fazer? Sei lá, acho que dá uns oito tipos. Oito tipos para esse, oito tipos para esse. Aí você tem que fazer a intersecção de todas as possibilidades entre esses oito aqui com oito aqui. E aí esse vídeo vai ficar muito longo. Certo? Vamos fazer, então, pela nossa definição. Eu vou pegar, sejam A e B pertencentes a I inter J, com A e seja X, que é para testar o buraco. Pertencente aos reais, que é o que eu não sei se ele está ou não. Tais que faz o sanduichinho lá, né? Fica A menor que X menor que B. Então, eu vou pegar nessas condições aqui. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que o X está aqui também. Tudo bem? Mas agora, olha que legal. Olha o que a gente tem. Como A e B pertencem a I, porque se eles estão aqui, em particular, eles estão no I, porque eles estão nos dois. Certo? E o I é o intervalo, eu tenho que... Usei o fato que o I é intervalo, só. Tudo bem? Do mesmo jeito, a mesma coisa se trocar o I, só põe um rabinho aqui no I, né? Para virar um J. Tenho que X pertence a J. Ué, mas espera aí. Se você tem o X, ele pertence ao I e o X pertence a J? X pertence à intersecção, que era o que você queria. Eu acho que essa demonstração convence a maioria das pessoas, certo? E eu sei que aquele argumento que eu fiz aqui em cima, de vacuidade, não convence a maioria das pessoas. Eu já não estou mais aqui. Eu opaguei. Certo? Mas repara que isso aqui implica aquilo, né? Porque se vocês concordaram que a intersecção de dois intervalos é um intervalo, o que dá a intersecção desses dois intervalos aqui? Um, dois, com sete, oito. Por exemplo. A intersecção desses dois intervalos é vazia. E vocês concordaram que a intersecção de dois intervalos era intervalo. Então, mais um argumento para falar que isso aqui era um intervalo. E o unitário também dá, né? Um, dois. Um, dois, três. Isso aqui dá o dois. Aí você fala, mas eu não gosto desses intervalos. Eles são os degenerados, né? Eu não gosto de gente degenerada. Do tipo, então eu não quero colocar isso aí para mim. Eu quero tirar essa exceção. Eu quero colocar esses caras como exceção. Eu não vou chamar isso aqui de intervalo. Qual é o problema de você fazer isso? Bom, tem vários. Mas um dos problemas que vai ter para você fazer isso é que, por exemplo, nesse tipo de resultado que você tem aqui, você vai ter o quê? Ah, pega aí, j intervalos. Então, a intersecção delas é um intervalo ou é um desses caras que eu não quero chamar de intervalo porque eu sou chato. Tipo, ele pode ser univazio, ele pode ser unitário, ele pode ser essas outras coisas. Tá certo? Então você tem que ficar acrescentando esse monte de exceções aqui na nossa regrinha do jeito que a gente fez. Fica mais simples. Eu sei que essas coisas são um pouco complicadas, primeira vez que você está vendo, mas vamos acostumando. Tá certo? Então é isso por enquanto. Tá certo? Tchau.